Paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos, vocês que estão acompanhando no meu canal Hoje estou trazendo para vocês um disco especial, um disco plástico na voz da cantora Cecília de Souza O hino que Jesus me deu no dia 22 de janeiro do ano de 79 Muitos aqui nem existiam, né? Muitos nem existiam em 79 Meus amados irmãos, a Cecília de Souza, ela gravou esse disco pela gravadora Novas de Paz No ano de 1979, quase todos os hinos é da sua autoria São alguns aqui que é de um cantor, Antônio Costa Rodrigues, o dono da gravadora Vamos ouvir aqui o hino, eu sou o teu Deus Eu sou o Senhor, o teu Deus O olhar de Deus Eu andava abandonado Eu vou colocar aqui uma palavra com a Cecília de Souza para vocês ouvirem rapidamente A minha conversão Tá bom? Vamos ouvir aí Eu De repente assim, eu nem, né? Mas olha Eu, quando eu nasci Alguém pergunta que idade você tem agora e quantos anos você é crente, né? Mas eu nasci no Evangelho Qual igreja? Assembleia de Deus E o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe Então eu tenho 68 anos e 9 meses Olha, que beleza, né? Além de Jesus Cristo, quem serviu de inspiração para o início da sua caminhada na música? Quem? A minha mãe A minha mãe tinha uma voz maravilhosa Ela cantava na igreja, ela cantava nos cultos ao ar livre E eu sempre ali pegada na saia dela, entendeu? E ali sempre do ladinho ouvindo E o sonho da minha mãe era tocar acordeon Ela nunca aprendeu a tocar acordeon Mas E se cantora ela já era Só nunca gravou Porque naquele tempo Não existia as facilidades que tem hoje, né? Mas Quando ela via eu tocando acordeon na igreja Ela falou assim Eu não consegui Mas Deus deu esse prazer de ver a minha filha tocando acordeon na igreja Que maravilha Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vocês que estão me acompanhando aí nesse meu canal Deixem seus comentários Que eu estou trazendo para vocês Os discos Marcante Discos Que marcaram a época na voz Dos cantores de todos os tempos Hoje Na voz Da cantora Cecília de Souza O LP Desapareceu um povo Vocês vão ouvir mais um hino aí Quero ver Jerusalém Capital do povo santo Muito feliz sou eu Sou feliz Levo a vida sempre a canção Mocidade em ação A vocidade quanto está em ação Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos Obrigado aí Vocês que estão me acompanhando Deixem seus comentários Envia esse meu trabalho Esse vídeo Para outras pessoas Vamos ouvir mais um hino da cantora Cecília de Souza Volta filho meu Lá na igreja Que tu congregava O teu lugar Tudo pronto está Muito breve vai haver Uma festa Mãe gloriosa E o último louvor Dê a Cristo o coração Bendito seja o nome do Senhor Neste momento Eu quero deixar mais um vídeo Para você Aí Para você recordar a voz Dessa linda cantora Uma cantora consagrada Ao Senhor Até hoje ela está viva E ela tem seus 69 70 anos de idade Essa cantora já tem Tá bom? Já está pregando E está cantando Louvado seja o nome de Jesus Vamos ouvir o vídeo Da cantora Confia no Senhor E olha Que joelhos E a face E ela expressasse Quanta angústia A paz Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto Te amou Louvado seja o nome do Senhor Para terminar com esse disco Com esses lindos louvores Que marcaram a época O hino Desapareceu um povo A paz do Senhor Para todos E até o próximo vídeo Vocês me ajudem A divulgar o meu trabalho Tá bom? E vamos aí Semana que vem Eu quero colocar O Toniel Uziel O Zé de Paula E outros cantores Como Luiz Arthur O Aldo Biro Silva Tony Silva Cícero Nogueira E outros cantores Tá bom? Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.